Apresenta 55 cidades no prédio da Paraíba o doutor Teotônio e toda a sua diretoria como também o futuro presidente da OAB da cidade de Guarabira, o doutor Alberto. Gostaria também de saudar o doutor Paulo Sérgio, que foi presidente também da OAB de Guarabira. Em seu nome, saudar a todos os ex-presidentes que passaram pela OAB. Doutor Teotônio, saudar também o prefeito de Guarabira, doutor Zenop Toscano, que doou o terreno para a construção do prédio, não está aqui presente, mas vai aqui a minha saudação. E dizer, doutor Teotônio, que os sonhos, quando são sonhados sozinhos, a gente não consegue realizar. Mas quando o sonho, ele é composto por uma equipe de amigos, de companheiros e de pessoas competentes, nós conseguimos realizar, como Vossa Excelência mostrou, como advogado, como empresário e principalmente, como apaixonado pela categoria, conseguiu em apenas 100 dias construir esse lindo prédio da nossa querida OAB, que não perde para nenhum prédio de João Pessoa, nem de Campina Grande. Saudar também a tempo os familiares do doutor Telci, esse grande advogado, companheiro, amigo, do doutor Jader Pimentel, advogado experiente, como já foi dito pelos familiares, em uma justa homenagem. A dor é grande, a saudade é maior ainda, mas eu tenho que erguer a cabeça e em nome de toda a família Pimentel, que não pôde comparecer, levar, tentar levar o legado do meu pai. Todos sabem, sou vereador de Guarabira, comecei muito jovem, estou no quarto mandato consecutivo, sou vereador mais antigo, junto com os 10 mais, com cadeira na Câmara Municipal da cidade de Guarabira. E mais uma vez, saudar os vereadores, presidente Neide, porque se não fossem nós vereadores, se não aprovássemos, o prédio não seria construído. Também saudar a Guarabira Móveis, que ajudou com os móveis aqui. E, rapidamente, a emoção é realmente muito grande, mas eu tenho o dever de dizer a todos os advogados aqui, todos os amigos, companheiros, a imprensa, em nome...